O que tenho lido ou pretendo ler nesta quarentena? Esta importante obra do romantismo brasileiro narra a história do índio Peri, da tribo Goitacazes e sua relação com a família portuguesa de Dom Antônio de Maris. Peri é um fiel protetor de Cecília, filha do fidalgo português. Porém, com a morte acidental de um índio Aymoré por Dom Diogo, irmão de Cecília, a família corre perigo e contará com a ajuda desse bravo herói brasileiro. Obra O Guarani, do autor José de Alencar O Guarani, do autor José de Alencar